E aí rapaziada, tô aqui ó, né, tô postando vídeo todo dia, então um dos conteúdos que eu queria gravar há um tempo é o Genshin Impact aí, né, o jogo faz sucesso entre a mina e nada, então eu tô nessa parte aqui, que aí seleciono um gêmeo, tem a mulher e tem o rapaz, eu vou de mulher, acho que é isso, né, não sei, aqui escreva seu nome, vai ser Dudes, Dudes né, porque é meio, né, sem gênero, aí já combina né até, amo fi, eita, é a Eder. Nossa, virou cubo, foi pro mundo do Mai, né, eita, ó, a mulher prendeu o nosso parça, o nosso brother, tá, basicamente é a história inicial do jogo, né, a gente ficou preso aqui nesse mundo, no mundo de Genshin Impact, ó, a gente tá falando com a fadinha, a gente quer ir embora desse mundo, ok, então essa fadinha é a nossa guia, porque a gente ajudou ela. Ir, vamos, aí, começou o jogo, será? Gameplay? Hum, começou, tá, mova o mouse, usa o scroll pra ajudar a distância, hum, beleza, shift esquerdo pra esquivar, espaço pra pular, né, clássico. Ah, né, mano, não sei o que esperar do jogo não, tá ligado? Ih, aqui ataca, é um slime, vem slime, tá, ok, vamos ver, vamos ver que a fadinha quer. Tá, o gráfico do jogo é bonito, pelo menos, véi. Ah, depois de se aproximar, tá, isso aqui é um ponto de teleporte, provavelmente vou, tá, eu posso teleportar pra cá quando eu quiser, é isso, tá bom, entendi, beleza. Ih, caralho, ó o bi, toma, segue a direção de acordo com o seu mapa, pressione M pra abrir o mapa, vamos ver, tá bom. Eu tô gravando? Tô, tá. Olha esses bichinhos aqui, volta aqui, véi, eu quero ver ele de perto. O caminho termina aqui, acho que teremos escalar, tá bom, como que escala? Tá, beleza. Qual dos set você está procurando? Eu não sei que é sete, ó, vai, qual é a pira da comida? Fruto do pôr do sol, eu consigo pegar aqui? Tá, então tem essa pira de dar uma luteadinha e pá, B pra abrir inventário? Tá, beleza, isso aqui é comida, alimento. Restaura 300 de vida, manjei, manjei, tá bom, vamos continuar seguindo aqui o caminho, vamos. Oh, uau, o que que está brilhando? Menta. Eu gosto de menta, né, pra pegar as novinha tem que usar um menta, né? Chiclete de menta, cês sabem. Ó, galera, que coisa linda, o mundo de Genshin Impact. Mano, tipo assim, eu sempre achei foda, né, os gráficos de Genshin Impact, ver as paradas, mas nunca quis jogar, assim. Essa é uma estátua do set. Alguma das estátuas espalhadas pela terra como símbolo de proteção desse mundo. Entre os set, este deus controla o vento. Não tenho certeza se o deus que você está procurando é o deus Anemo, mas... Vou levá-la primeiro para o local do deus Anemo e tem uma razão para isso. Tá bom, tá bom. Tá bom, então a preenchimento eu vou ter que encontrar aquelas estátuasinhas que tem ali, tá legal? Ih, caramba. Uma raposa, fi. Vou matar a raposa, foda-se. Ih, caralho, carne de raposa, filho. Desculpa, raposinha. Mas é assim que a vida real funciona, né, rapaziada? Cês sabem. Oh, tem um baú ali, hein? Achou que eu não ia ver, né, Genshin? Onde você está indo? Tô vindo aqui no baú, filho. Ok, ganhei carne e esses minérios. Tá bom. Vamos seguir o caminho? Tá bom. Opa, onde que foi? Ali tem um fantasminho azul que tá me instigando, mas... Vamos lá, vamos seguir o caminho do jogo aqui. Você pode nadar para cá. Ah, porra, aí sim, velho. Tá bom. Aqui, qual é a sua perda dessa estátua? Vamos ver. Eita. Eita. Beleza. Porra, aí sim. Gostei, velho. Tá ligado? Tá. Isso aqui é uma estátua do set desbloqueada. Tá bom. Ó. Você acabou de sentir os elementos do mundo? Parece que tudo que você precisa fazer é tocar nessa estátua e você receberá o poder da Nemo. As pessoas desse mundo não conseguem obter o poder tão facilmente como você. Eu acho que já sei o porquê. É porquê? Isso não deve ser coisa boa. Acho que eu sei porquê. Ah, é porque você não pertence a esse mundo. Exatamente, treta. Tá ali a cidade da liberdade. E aí, ó. Para os jovens. Esse jogo é muito dos jovens, né? Tem até a cidade da liberdade. Existem muitos bardos. Foda-se. Ai, velho. Muito texto, galera. Obtido. Pressionei para lançar a habilidade elemental. E. Nossa, então essa estátua me dá poder. Manjei. Eita, mantém aí pressionado. Eu estou mantendo. Por que não está indo? Ah, foi. Nossa, fi. O que? Eu uso um ataquezinho também. Maneiro, maneiro. Tá, estou gostando do combate do jogo. Vamos para a liberdade lá. Liberdade de São Paulo aí. Pressionei a expressão My Parma e abriu o menu de configuração de controle. Tá, entendi. Então essa que eu chamo a fadinha. Vamos lá. Vem, fadinha. Conquista, missões. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mantenho alto esquerdo para mostrar o ponteiro do mouse. Então tá. O jogo, aparentemente, agora já começou, né? Tipo, é só eu ir fazendo as quests. Um tipo com RPG, né? Então vamos lá, né, velho. Porra, que barulho é esse? Mano? Que porra é essa, velho? Uau, o que é aquilo? Não sei também, velho. Eu acho que eu tô num lugar que não era pra botar essa tribo. Temos que avançar com cautela? Não temos, não. Toma! Vai tomar a espadada. Vem, vem, seus bichos fracos. Que isso? Não sei. Vem, vem, seus bichos fracos. Bicho fraco nada mesmo. Espadada nem dá dano neles. É que eu tava ali em cima, né? Vem, vem. Ok. Nossa, matei os bichos aqui. Ai, dropa um balzinho. Tem como pegar as máscaras dele, loot no chão? Deve ter como eu vender na cidade. Uma parada assim, né? Pô, tô gostando. Tô gostando, hein, rapaziada. Sendo sincero pra vocês. Aqui é uma tribo. Nossa. Calma. Eu perdi um pouco de vida. Como que abre o inventário mesmo? É V? B. B que abre o inventário. Tá bom. Ok, coisa de vida. Vamos comer aqui uma frutinha então. Deixa eu ver como... Tá, pronto. Curei. Beleza. Ah, velho. Antes de ir pra cidade, eu quero vir aqui na... No centro da vila dos parça. Toma magia. Nossa, que isso? Nem tomou dano. Vamos, vem então. Ah, é que eu tô mirando errado, né? Ai, tomei. Vem. Tá, já deitei um aqui. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar eles pra cá e usar magia. Nossa. Vem. E aparentemente, quando eu acerto magia, eu carrego essa paradinha aqui, ó, do canto. E... Tudo nosso, caralho. Vamos ver o que que tem aqui. Hum. Ô, balzão lutizada? Balz sofisticado. Nossa. Aí já tô pegando várias paradas. Tá bom. Agora eu vou parar de sair do rumo e vou ir pra cidade. Falei isso e já vim pegar frutinha aqui, né? Isso que é foda. Aparentemente, minha missão mudou. É avanço nas profundezas do bosque. Não era essa, né? Eu acho. Não sei. Nossa, tinha como pegar o lagarto. Eu quero pegar o lagarto azul. Vem, 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 vem. Isso é meu, parça. Peguei. Opa. Isso é alguma coisa, hein, galera? Ah, olha aquilo. O quê? Eita, olha o barulho. Ah, é o dragãozão que nós viu. Não tenha medo. Isso tá tudo bem agora. Eu estou de volta. Eita, nós. O dragão tentou atacar ela. Ah, nós assustou o bicho. Eita, nós. Eita, nós. Fudeu. Ah, achei que ele ia vir atacar a gente. Gente, só assustou o dragão. Mas foi por pouco. Quase fomos lançados pra longe. Felizmente, eu consegui segurar você pelos seus cabelos. Obrigada. Ainda bem que você não arrancou os meus cabelos. Ainda bem que o dragão não reparou nossa presença. Mas tudo bem que você não arrancou o meu cabelo, né, pô? Eu sei que seríamos demoradas. Isso com certeza tá relacionado com aquele cara estranho. É normal falar com o dragão? Eu não acredito que existem dragões nesse mundo. Né? Não acredito. Existe uma fada ou existe um dragão? Claro que não é normal. Não é normal falar com o dragão. Hum, o que é aquela coisa brilhante vermelha? Vamos ver, vamos ver. Toma cuidado, não tem um bom percentil sobre isso. Eu tenho. Cristal carmesim, carmesim, carmesim. Não sei dizer o que é. Só sei que é algo perigoso. Vamos deixar isso de lado primeiro. Ih, quem é você na fila? Me fala. Ok. Subiu o rank. E vamos continuar a trajetória. Eu quero chegar lá na Liberdade, velho. Na Cidade da Liberdade. Tá logo ali, ó. Ah, mas cutscene de novo, cara. Eita, galera. Musiquinha engraçada. Momento cômico vindo aí. Que o Arconte Anemo proteja você, forasteira? Sou Amber, aventureira dos cavaleiros de Favonius. Vocês não parecem cidadões de Monstrade, apresenta-os. Calma, nós estamos aqui pra causar problemas. Tá, ela defende a cidade, pelo visto. Isso é o que as pessoas suspeitam nos falam. Olá, eu me chamo Dunst. Isso não me soma o nome local. E esse mascote? Quem é ela? Comida de emergência. Ei, isso é pior do que ser seu mascote. Dragão foi visto nas redondezas. É melhor vocês entrarem na cidade o mais rápido possível. Eu vou escutá-los até lá. Tá, tá bom, tá bom. Deu. Parece que você não confia em nós ainda. Essa não é a melhor forma de dar boas-vindas. Coda-se. Deu, deu, deu. Deu de conversa, galera. Deu de conversa. Obteve novo personagem, Amber. Pressione qualquer espaço vazio pra continuar. Como assim? Obti novo personagem. Dois. Aperto dois. Ih, caralho. Toma, então. Que isso, galera. Eu consigo virar outra personagem. Um eu viro essa e dois eu viro essa. Sabia dessa do jogo, não. Não sabia que tinha isso, não. Interessante, interessante. Gostei. Vou jogar com a Amber, então. Pô, tem um baúzinho aqui, hein. Chocou que eu não ia ver, né. Tá, mas... C pra abrir a interface do personagem? Hum... Maneiro, maneiro. Artefato. Então tem toda uma pira de upaca do personagem. Pra... Ela é arqueira essa aqui. Vou tirar no ganso ali. Nossa, ele desviou, cara. Ah, volta aqui, ganso. Calma, calma. Vou ver um que tá moscando. Não tem como, velho. Deve ter, na real, mano. Só que deve ser... Eu não sei ainda. Opa, tô chegando na cidade, hein. Vou virar essa personagem aqui. Prefiro espada do que arco. Peraí, lá tem ataque? Ah, tem flechadinha, tá. Eita, nóis. Esse menininho aqui. Time, velho. Deixa o nome mais genérico. Vamos ver o que ele fala. O que você tá fazendo? Você assustou os pombos. Adeus. Foda esse time. Eu nem aí, time. Eu vou até matar o pombo. Só... Não vou, não. Hum, vamos ver o que os guardas vão falar. Se eles vão me liberar. Oi, tem alguma coisa que os cavaleiros podem fazer? Não. Não tem, não. Não quero papo, não. Tamo junto. E ok, cheguei na liberdade. Pra quem não conhece, a liberdade de São Paulo é exatamente assim. Hum, ferreiro usada. Vendedores. Sim, galera. Bem RPG mesmo. E é isso. Vou tá terminando por aqui. Até porque eu acho que deu um bom início, né. Eu acho que agora o tutorial meio que já foi boa parte. E é isso, cara. Se vocês curtirem aí, eu posso tá trazendo mais Genshin Impact. E tamo junto. Até.